O tempo acabou. Qual o tempo que acabou? Não, estamos nas últimas horas do relógio de Deus, as últimas horas, Jesus está às portas, vivemos no tempo do fim, os sinais dos tempos a cumprir-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas, amém? Os acontecimentos finais serão o quê? Muito rápidos. Os que tiveram oportunidade, olha esse texto que tremendo, está também em eventos finais e nesse manuscrito. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade, então ouvir e aceitar, e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. O que que é isso que quis dizer? Aqueles que aceitam a mensagem, ouvem, mas continuam nas mesmices de sempre, vão receber as pragas, porque não terão vitalidade e consagração. Então isso aqui é sério, é um alerta para nós, né? Nós temos que mudar. Cristo está purificando o templo no céu dos pecados do povo. Nós vimos ontem que Jesus só pode purificar o santuário quando quem estiver purificado? O povo, o seu povo, né? Nós tivermos. E nós devemos trabalhar em harmonia com ele na terra, purificando do templo da alma da corrupção moral. Review de 1890. Vamos rever o nosso mapa profético? Então, quem passou pelo revivamento e reforma espiritual durante o período da chuva? Temporano. Ficou firme durante as três fases da sacudidura. A última fase... Vamos ver se vocês estão afiados. A primeira fase é o quê? Do quê? Dormiram, já esqueciam? Sacudidura. A primeira fase é quando eles rejeitam testemunhos e falsas teorias. Rejeitam testemunhos e falsas teorias. A segunda fase? Testemunho da testemunha fiel à verdadeira Igreja de Lausé, que é a verdade presente. A terceira fase? Decreto dominical. Aí vem a chuva serodia, que é uma estação, um período. Ela fica durante todo o período até o fechamento da porta da graça. Aí vem o autoclamor. Aí quem vem no autoclamor? É, mas quem vem? Isso, os trabalhadores da hora um décima. Por que eles são chamados trabalhadores? Porque eles vão colaborar pregando o autoclamor para trazer mais gente. E esse grupo, os de dentro com os de fora, a maioria de fora, vai ser o quê? Selado. Então os fiéis da Igreja Visível, com os fiéis da Igreja Invisível, vão receber o selo do Deus vivo. E com esse selamento dos 144 mil, aí ocorre o fechamento da porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça? É o fim da intercessão do céu. Isso, é o fim da intercessão de Cristo no santuário celestial. Aí a porta da graça se fecha. Nós vamos estudar hoje? Ali teve o tempo de angústia prévio, né? Antes do fechamento. Desde o fechamento da porta da graça até a segunda vinda de Cristo, é chamado tempo de angústia. Por quê? As pragas começam a cair sobre aqueles que rejeitaram a mensagem. Só que tem um periodozinho que a gente vai estudar chamado tempo de angústia de Jacó. Que começa com um decreto de morte para perseguir os guardadores no sábado. E só vai terminar essa angústia de Jacó, que é um período, quando ocorrer o livramento dos justos. Dizem que ela começava quando fechava o ponto da graça. Não. Fecha, começa a angústia. Mas tem um período pequeno chamado tempo de angústia de Jacó. Dentro do tempo de angústia. Aí é a fuga das cidades pequenas para as montanhas. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então, o fechamento da porta da graça. Então me define o fechamento da porta da graça. O fim de que? Do juízo investigativo. Exatamente. Então o fechamento da porta da graça é o término do julgamento no santuário celestial. Então, quando Jesus terminar a sua obra de intercessão, todo caso estará decidido. Para a vida eterna ou para a morte eterna. Não tem mais intercessão. Por que que não precisa mais intercessão? Isso, porque todos os casos já foram decididos, porque o povo já está selado e já parou de pecar. Não tem mais pecado a ser confessado e para contaminar os registros do santuário celestial. Então, primeiro ocorre a purificação de quem? Do povo, para depois acontecer a purificação final do santuário celestial. Vocês entenderam, né? Aí vai cumprir o Apocalipse 22, 11 e 12 que diz Quem é justo, faça injustiça ainda, porque não tem mais como se salvar. Quem é justo, faça justiça ainda, porque não tem mais como se perder. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa. Agora, olha que interessante que a irmã White fala no comentário bíblico 7, 989. Ao encerrar-se o tempo da graça, isso ocorrerá súbita e inesperadamente. Então, quando menos a gente espera, termina. Será que a gente vai saber? Não. A gente não vai saber. Quando que a gente vai ter uma noção de que vai estar acontecendo? Quando as pragas começarem a cair e você não ser atingido. Né? Ou recebendo as pragas. Meu pai, misericórdia. Então, isso ocorrerá súbita e inesperadamente, em um tempo em que menos estamos esperando. Hoje, porém, podemos ter um registro puro no céu e saber que Deus nos aceita. E, finalmente, se formos fiéis, estaremos reunidos no reino do céu. Agora, eu vou perguntar pra vocês o que aconteceu no acampamento de Indiana, nos Estados Unidos, em 1900, quando a irmã White fala que teve uma relação com o fechamento da porta da graça. Vocês lembram que eu comentei com vocês o acampamento adventista, em que houve a carne santa, as pessoas achando que já podiam ser trasladados, porque eles tinham natureza não pecaminosa, segundo eles? E o pastor Heskell relatou tudo pra irmã White. A irmã Sarah McEnterf, que era secretária dela, também relatou. A Sarah Heskell também relatou. E olha o que ela fala, a resposta dela. As coisas que descrevestes, falando pro pastor Heskell, como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo que é estranho. Haverá gritos com tambores. Me traduz tambores pra época de agora. Músicas com bateria. Música e dança. Ora, se vai ter dança, é porque a música é de que tipo? Dança antes. Com ritmo. Já tem dança. Mas por que se dança? Tenta dançar num hino. Ninguém consegue. Claro. Toda música, aqui tem um músico, toda música tem um ritmo. Mas a questão é, a música que faz dançar. Eu botei pra vocês, no pendrive, quem quiser, a palestra de música também. Aí, o que eu ia falar? Isso aqui estava ocorrendo lá. Se tinha tambores, música e dança, é porque a música fazia dançar. E, gente, e hoje? Não tem tambor. Algumas têm, né? Algumas já têm tambor. Mas está falando a respeito de bateria. O sentido dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles contra decisões retas. E isso será chamado de operação de quem? Do Espírito Santo. Então, hoje a gente vê que realmente isso está acontecendo dentro da igreja. E estamos em que período? Imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Isso vai piorar. Vai. Vai piorar. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente devem ser vencedores na batalha contra o mal. O interessante é que a gente vê aqui a nossa participação na própria salvação. É o poder de Deus, mas está aliado ao quê? Ao esforço humano. Então, a gente tem uma parte a desempenhar, ao dedicar a nossa consagração a Deus. Então, naquele tempo terrível, os justos, que tempo é esse? Depois que a porta da graça se fechar, os justos devem viver à vista de um Deus Santo sem intercessor. Grande Conflito 614. Então, aqui fala o Grande Conflito 622. É agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, que nós devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Então, o fechamento da porta da graça só vai ocorrer quando Jesus não precisar mais interceder por ninguém, porque já estão todos selados e perfeitos. Isso vocês conseguiram compreender perfeitamente, né? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, que lá em Indiana, além da música estar errada, eles pregavam a natureza de Cristo antes da queda. E a irmã White fala o seguinte, não há um fio de verdade nesse tecido que eles tecem. E hoje, a pregação tônica da igreja era a natureza de Cristo antes da queda. Estamos ou não estamos às vésperas do fechamento da porta da graça? Sim, porque a nossa igreja sempre pregou pós-queda. Teve um ponto, esse, mas era isolado, mas a partir de 1957, com as conversas com os evangélicos, aí isso mudou rapidamente e drasticamente. Jesus está em seu santo templo e agora aceita nossos sacrifícios, orações e confissões de faltas e pecados e perdoará todas as transgressões de Israel para que sejam apagadas antes que ele saia do santuário. Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão o quê? Apagados e eles selados com o selo do Deus vivo. Mas aqueles que forem injustos e sujos serão injustos e sujos ainda, pois não haverá então sacerdotes no santuário para apresentar seus sacrifícios, confissões e orações perante o trono do Pai. Portanto, o que se há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura da ira das pragas deve ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo do santuário celestial. Então, os anjos estão segurando os quatro ventos, ventos das pragas. Soltou os quatro ventos, as pragas imediatamente começaram, né? Primeiros escritos 48. Então, as sete pragas começam a cair sobre os ímpios. A gente sempre aprendeu que os ímpios são aqueles de fora, né? Que a igreja estaria protegida. Ímpio é todo aquele que não quer fazer a vontade de Deus. Mesmo os pecadores da igreja receberão as mesmas pragas do que os... iguaizinhos, Exatamente igual como os ímpios lá de fora. Então, era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela enrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Primeiros escritos 280. Tremendo, né, gente? É muito forte, né? Esses textos. Enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e povo. Não fosse ela, as condições do mundo seriam muito pior do que ora é. Então, gente, a gente só... O mundo está terrível. Violência, maldade. Imagina sem a intercessão do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo. imagina como vai ficar quando ele for retirado da Terra. Vão ser momentos muito difíceis que passaremos, né? Que o mundo vai estar... Por isso que é um tempo de angústia. As nações em guerra, né, violência sem parar. Isso é terrível. A mensagem de advertência, então, que foi dada no alto clamor durante a chuva seródia, suscitará, então, a perseguição. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Grande Conflito 610. Uma vez, uma irmã que estudava conosco, ela falou assim, nossa, minha vida está tão calma, está tudo bem comigo, tá? Eu acho que eu não estou fazendo a obra de Deus de forma correta. Vou trabalhar mais, porque eu quero ver o poder de Deus na minha vida. foi ela começar a dar estudo bíblico um atrás do outro e participar, e ela tem classes bíblicas na igreja e um monte de gente batizar. Aí começou a perseguição. Ela falou assim, agora eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, é isso. E, gente, a perseguição começa, as hostes das trevas são atraídas quando as pessoas começam a fazer a vontade de Deus. retirando-se Jesus do lugar santíssimo, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia mediador entre o homem culpado e Deus. E o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Que coisa, né? Então, os quatro anjos cessam de conter os quatro ventos das pragas e as sete pragas começam a cair sobre a terra. Gente, olham esses textos de primeiros escritos. Que texto tremendamente forte. Olha só. Muitos ficaram irados ao sofrerem primeiros escritos 282. Muitos ficaram irados ao sofrerem os danos das pragas. Foi uma cena de terrível agonia. Pais irados com filhos, filhos para com pais, irmãs contra irmãs, irmãos contra irmãos, cada um acusando o outro por eles não terem permanecido fiéis. Então, às vezes, familiares vão te impedir de conhecer a verdade. Às vezes, você quer ouvir a verdade, mas seu esposo não vai deixar. Ou seu filho vai te impedir. Vai falar, cuidado, essa verdade é mentira. Esse povo não está falando a verdade. São alarmistas. Estão fanáticos. Gente, cuidado. não é claro que a gente tem que ouvir bons conselhos, mas averiga se esse conselho é real. Porque o teu parente pode te levar à perdição eterna. Quando que você deveria levar o seu parente para a salvação eterna. Então, é muito sério. Aí, continua. Choros altos em toda direção. Muitos falando, foi você que me distraiu e me impediu de conhecer a verdade que poderia ter me salvado dessa hora terrível. e o povo virou para os seus ministros, os quais eles tanto admiravam. Gente, isso aí são ministros em geral, não é só. Na nossa igreja, em todas as igrejas, incluindo, infelizmente, na nossa. Porque tem os ministros das outras denominações que vão levar o povo à perdição. Só que, quando se fala esse texto, todo mundo pensa que é só para os de fora. Se você ler o contexto, é para os de dentro também. É a multidão que ululava em agonia, que pisou o sábado a pés. Quem pisou o sábado a pés? Adventistas. Então, o povo virou para os seus ministros, os quais eles tanto admiravam. Mas eram ministros que não advertiam e nem sacudiam o povo. Falava paz, paz e segurança, né? Eles chegaram para os seus líderes com repreensão, dizendo, você não nos alertou. Você me disse que todo mundo seria convertido. e clamou paz, paz, para pacificar todos os nossos temores. Foi você que me impediu de receber a verdade que me haveria salvado desta hora terrível. Qual verdade? A presente. A presente, que foi dada no alto clamor. E aqueles que tentaram nos advertir, quem? Aqueles que deram o alto clamor e que estão pregando a verdade presente. Você disse que eles eram homens fanáticos e malignos que iriam nos destruir. Misericórdia. A gente já ouve isso hoje. Misericórdia, gente. Muitos leigos vão se perder por causa de ministros infiéis. Mas os ministros não vão escapar dos juízos de Deus. O sofrimento deles será dez vezes maior que a do povo leigo. Primeiros escritos 282. Nós temos que orar pelos nossos ministros. Orar pelos nossos pastores, anciãos. Porque eles precisam se firmar na fé pura e verdadeira. Porque a responsabilidade deles não recai apenas sobre a vida deles. Recai sobre toda a congregação. Tem uma influência muito grande. Todos. Não é só da igreja, não. Das obras de sustento próprio também. todos que têm cargo de liderança. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque o que a gente fala, o que a gente diz, nós temos um poder de influência moral muito forte. Então, a gente pode levar ou para a salvação ou para a perdição. Então, é muito sério. É muito sério. Muitos vão chorar amargamente quando virem que foram enganados. E isso se aplica a todas as igrejas. Todas as igrejas. A gente vai ver, então, agora a ira dos perdidos. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram. Olha só. Viram a luz. Ela é real. Estou convencido de que ela é a luz. Erram. Mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor. No dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor. Estou perdido. Eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Terrível, gente. Comentário bíblico 4.157. Então, aqui a gente vê a ira dos perdidos. Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa da nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantasse-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Então, quem vai matar os líderes? Os próprios membros que foram enganados. É triste. Está na hora da gente clamar pelo nosso povo, por nossa igreja. Clamar por essa condição. Porque é terrível. Vamos orar pela liderança da nossa igreja. Sim, a besta vai ser também massacrada. Testemunhos seletos volume 2, 65. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, que igreja é essa aqui agora, gente? Que é o que está em Ezequiel 9. A mensagem de Ezequiel 9 é para o Israel espiritual que é a igreja desventista. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, traduz ancião. Todos os líderes, né? Ancião, professores, inclui todo mundo. Pastores, todos. E que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses do povo de Deus, haviam traído do seu depósito. Então, a gente vê, lembra em Ezequiel 9? Começai pelo meu santuário. Começa pelo povo de Deus. E enquanto os ímpios, e isso aqui, gente, essa ira, essa coisa, ocorre durante as pragas, tá? E principalmente na quinta praga que eles vão começar a matar. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é essa a promessa. O seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. E eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Amém? Aí começa o tempo de angústia de Jacó, que é aquele período que é dentro do tempo de angústia grande, tá? Com quem inicia o tempo de angústia de Jacó? O povo pede livramento dia e noite. A angústia de Jacó só se inicia com o decreto de morte, tá? Lembra do decreto dominical? As três primeiras fases ocorrem antes do fechamento da porta da graça. E a última é essa depois do fechamento da porta da graça. É um decreto de morte. Esse decreto ordena matar todos os guardadores do sábio. Ele vai se cumprir? Não. Por quê? Vai defender. Isso, anjos poderosos vão estar diante do povo de Deus. O Espírito de profecia fala que as armas dos ímpios cairão como palha diante dos anjos, né? Que coisa linda, né, gente? Vai ser tremendo demais. Eu nunca estudei exatamente o tempo, porque eu acho que as profecias de tempo, o irmão White fala que acabaram. depois de 1844. Então, eu fico muito, assim, temerosa de qualquer tipo de profecia que vem depois de 1844 relacionando a tempo. E profecia de meia hora? Aí, mas aí é diferente, já está na Bíblia, né? Ali já é o conto de sete dias, é a ascensão, né? Mas, assim, profecias de algo que estão acontecendo, porque senão a gente vai ficar calculando. Eu também já vi, interpretando o Apocalipse, que as pragas cairiam em um ano, que falam em um dia, só que aquele um dia ele quer dizer rapidamente, será que o povo aguentaria um ano de praga? Acho que morreria todo mundo, nem teria ímpio para ver Jesus voltar. É, o centro da praga é o trono da besta, né? Algumas pragas caem sobre o trono da besta, especificamente. mais vai ser aqui, ali, né? Não, eu acho que assim, que psicologicamente vai ser um ano. Um ano? Também acho que não vai ser em um ano, não. Eu acho que vai ser rápido. Bom, aí é só especulação, né, gente? Então, esse tempo de angústia começa com o decreto de morte. Por que empalideceram todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. é tempo de angústia para Jacó. Todavia, há de ser livre dela. Gente, por que angústia é de Jacó? Por que Jacó? Ninguém nunca perguntou. Porque Jacó atenejou com Deus na dúvida se o seu irmão iria perdoar ou não. Isso! O irmão tava indo, né, Isaú tava indo pra matá-lo. Então, ele tava numa angústia terrível e ele não sabia se os pecados dele tinham sido perdoados. O próprio irmão. Então, ele lutou com o Cristo, né? Ele tinha oração e ao mesmo tempo Cristo apareceu pra ele e não sabia quem é. E lutou, achando que era um inimigo, né? E lutou a noite toda. Quando ele percebeu que era Deus, ele falou, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Ele feriu a coxa. Feriu a coxa dele. E ele viu que ele tinha que fazer mais. Ele falou, eu tirei. Ele falou, Deus falou, me larga. Ele falou, eu te largo se você me abençoar. Então, gente, é essa angústia que o povo vai passar. É uma angústia o quê? Espiritual muito mais do que a física. Olha lá. Vamos ler antes, Daniel. Então, vai ser uma angústia espiritual. Por que espiritual? Não vai saber se seus pecados foram perdoados. E vai estar vivendo diante de um Deus santo sem intercessor. Imagina que angústia terrível vai ser. Como nunca houve, Daniel 12,1 fala, e naquele tempo, interpretem naquele tempo, tempo de angústia, em que as pragas estarão caindo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Por que Miguel vai se levantar, gente? Nós já vimos com o Silverino que toda vez que a Bíblia fala diante de uma crise, Miguel se levantando ou Deus se levantando, fechou-se a porta da graça. quando Estêvão viu Miguel, Jesus, que estava sentado, se levantou no apedrejamento, mostrava o quê? O fechamento da porta da graça para a nação judaica. Então, aqui Miguel se levanta, o grande príncipe, a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livraciar o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui ele está falando do tempo de angústia de Jacó, que começa com o quê? Com o decreto dominical e termina com o quê? Não, o serulho já acabou. Não, não. A irmã White fala que o tempo de angústia de Jacó termina quando Deus anuncia dia e hora da vinda de Cristo. É o livro, isso, é o livramento dos justos. Então, ali acaba a angústia. Aí ainda demora um pouquinho que a gente não sabe quanto tempo aí pra ele vir. Aí vai ter a ressurreição especial que a gente vai ver agora. Aí ele volta. Tá? Então, o tempo de angústia de Jacó é decreto de morte até o livramento dos justos. Jesus, então, a déstria do trono de Deus está sentado intercedendo. Acabou a intercessão, ele está o quê? Em pé. Em pé. Então, a gente viu lá no Antigo Testamento vários textos, né, que ele mostrou ontem, sempre se levantando. Quando Deus se levanta, é juízo pra uma nação ou pra um povo. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo e então vi os quatro anjos deixarem de segurar os quatro ventos. Eventos finais 2, 2, 9. Então, a maior angústia será espiritual, como a gente falou, viver sem mediador diante de Deus. E Jó é um tipo dos 144 mil. Vocês sabem essa questão tipológica, né? Todos sabem o que é tipo e antítipo? Esse termo. Tipo é aquele que está lá atrás, a sombra. E a realidade é o que está no futuro, se chama antítipo. Por exemplo, qual é o antítipo do tipo cordeiro? Jesus. Quem é o antítipo do sumo sacerdote? Jesus. Tá? Então, um é a sombra que estava lá atrás no Antigo Testamento no santuário e à frente que a realidade é o que? Antítipo. Isso. Gente, é o seguinte, o Espírito Santo se retira da terra, mas não do povo de Deus. Claro que ele não vai precisar convencer mais nada, mas ele vai estar confortando. E o que vai, a irmã White fala que nos momentos da pior angústia, sabe que os salvos vão lembrar das promessas de Deus. e a promessa de Deus é que vai acalentar o coração. O alívio vai ser a promessa de Deus em momentos de angústia. E por que que Jó é um tipo dos 144 mil? Ele passou por uma angústia de sofrer sem sentir a presença de Deus ao seu lado. O que que estava acontecendo, mas ele ficou firme, ele não blasfemou contra Deus. Então, 144 mil estarão sofrendo e não vão blasfemar contra Deus. Aí vai se cumprir o Salmo 91, 7 e 8. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Coisa tremenda, O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes, preguiçosos para obter. Dar-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Então é muito sério, né? Grande Conflito 621. Então, quando vier esse tempo de angústia, todo caso estará decidido, vida eterna ou morte eterna. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente, o selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Tremendo. Terríveis testes e provas aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está agitando as nações de um extremo a outro da terra. Mas em meio do tempo de angústia que está por vir, um tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Essa descrição é muito forte. Angústia tal como a que nunca houve desde que houve nação. o escolhido povo de Deus permanecerá o quê? Firme. Satanás e seus anjos não os podem destruir, pois os anjos excelentes em poder os protegerão. Gente, pelotões de anjos, protegendo os salvos. Primeiro descrito 71. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viver a vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Não haverá, porém, tempo para o fazer e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Sim, é porque, assim, eles vão estar numa angústia tal, primeiro espiritual, claro, mas no momento da fome, está na angústia, mas vem o anjo e supra a alimentação. Mas eles vão ter que desenvolver fé que é Deus que vai suprir. Uma fé inabalável, a fé como diz Jesus. Não, não, não. O caráter está perfeito. Mas não é que eles não vão ter fé, vão ter fé, mas a angústia vai ser muito terrível. É como o Jó, igual o de Jesus. Isso. Bem lembrado, comparado. Vamos estudar agora sobre o homem designado. Vamos ler. O tipo, no santuário terrestre, do homem designado, era um homem especial que pegava o bode azazel ou emissário que representava quem esse bode? Satanás. Vocês lembram que dois bodes eram escolhidos no dia da expiação, o décimo dia do sétimo mês. Eles lançavam sorte porque um bode era para o senhor que faria expiação e o outro bode era para azazel ou emissário que representava Satanás. Então, o sumo sacerdote, quando estava oficiando lá dentro do lugar santíssimo, fazendo a purificação do santuário, antes ele confessa os pecados na cabeça do bode para o senhor, né? Que ele que fez expiação. Só que quando ele vem trazendo os pecados, isso aqui é figurado, né, gente? Os pecados de todo o santuário que foi limpo, ele joga o pecado na cabeça do bode e azazel. Não confessa, mas ele joga mostrando quem é o verdadeiro culpado dos pecados do povo de Deus. Satanás. O interessante é que a irmã White fala, a Bíblia também mostra isso, que Satanás pagará pelos pecados que ele fez o povo de Deus, os salvos, cometerem. E não pelo de toda a terra. Cada ímpio vai pagar pelo seu próprio pecado. Ele só vai queimar pelos pecados que fez o justo cometer. Então, esse homem designado era um homem que se preparava para isso. Tinha um preparo especial, porque naquele dia especial, esse homem pegava o bode azazel e levava para onde? Para o deserto. E ele ficava lá no acampamento. no deserto. Para morrer a míngua no dia da expiação. Esse bode emissário representava Satanás. O que isso corresponde? Vamos ver. O cumprimento antitípico corresponde à última geração. Aqueles que estarão se preparando. É um homem designado, uma pessoa especial, pessoas especiais que vão esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Então, quem é que esmaga a cabeça da serpente? 144 mil. Como que esmaga? Porque não peca. Qual é a acusação de Satanás? Vocês vão pecar até Jesus voltar. E o que a última geração vai falar? Não, pelo poder de Deus nós vencemos o pecado. Então, isso é levar Satanás para o deserto. Isso é levar o inimigo para fora. e ele alega que são poucos os fiéis. Ele falou, não pode. Foram poucos os fiéis. Bota uma prova que nem em Jó. Bota uma prova diante deles para ver se eles não vão pecar. Ele vai tentar um por um dos 144 mil. Mas ninguém vai ser derrubado. Amém. Um por um, ele sabe. Eu acho que ele sabe. Não sei se ele conta, mas ele sabe. Então, ele vai tentar. E se um apenas os pés da última geração. Qual é o texto? Boa! Romanos 16, 20. Anotem aí. Então, é a última geração. Deus faz a última geração esmagar a cabeça de Satanás. Então, gente, e ele fala assim, esse povo não vai conseguir parar de pecar. Silveirino, lê pra gente. Jeremias 50, 20. Porque o argumento de Satanás é o seguinte, a única coisa, falando pra Deus, que você pode fazer é continuar perdoando, perdoando e perdoando. Porque eles não vão parar de pecar. É impossível. E que se um dos 144 mil pecasse, Satanás seria triunfante. Ele diz o seguinte, Jeremias 50, 20, nunca vai se cumprir. Leia-se Jeremias 50, 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se a maldade de Israel, mas não será achada. E os pecados de Judá, mas não se pode achar. Amém! Porque eu terei perdoado o remanescente de Israel que eu deixei. E Satanás disse que isso não vai acontecer. Jeremias 50, 20. E a última geração vai provar que é possível. Gente, é muito tremendo. Então, esse homem designado tem uma missão como nunca existiu com nenhum povo da Terra e com toda a luz, né? Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E Deus se coloca em risco ao perdoar a nós. Não é? Em confiar isso a nós. Deus está se colocando em risco em todo o universo. Para todo o universo. Que coisa tremenda, né? Vi que a obra de Jesus no santuário em breve será terminada. E depois que sua obra terminar, ele virá para a primeira porta do primeiro compartimento e confessará os pecados sobre a cabeça do bode emissário. E então, as pragas estão, enquanto as pragas estão caindo, o bode emissário está sendo levado embora para o deserto. Me interpretem aí o bode emissário sendo levado para o deserto. 144 mil firmes na mensagem, firmes na verdade. Ele desenvolve uma grande luta para escapar. O que é isso? Ele vai tentar cada um para ele escapar. Ele não quer morrer. Mas é segurado pela mão que o guia. Quem? O homem designado. Muito lindo, né? Se ele pudesse escapar e efetuar sua fuga, Israel perderia sua vida. Ou seja, se um pecasse, todo Israel perderia sua vida e Satanás triunfaria. Eu vi que seria penoso enviar o bode emissário à terra do esquecimento, uma vez que os pecados fossem colocados sobre a sua cabeça. Spalding, Magan, 1852, página 2. Isso acontecia no dia da expiação. Isso, o tipo é o dia da expiação, décimo dia do sétimo mês. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão guardar a lei de Deus. E assim cobrou de Deus uma falta de sabedoria e amor. Se eles não puderem cumprir a lei, houve uma falha no legislador. Olha só, a falha seria do legislador. E os homens que estão sob o controle de Satanás repetem essas mesmas acusações contra Deus, afirmando que os homens não podem guardar a lei de Deus. Sinais dos tempos de 16 de janeiro de 1896. Então, Deus vai mostrar que aqueles que vão permanecer firmes estão refutando na verdade as acusações de Satanás. Porque, gente, Deus nos deu a graça perdoadora. só que muitos ficam estagnados na graça perdoadora. E nós precisamos da graça habilitadora para vencer o pecado. E eles nos fornecem a graça habilitadora. A graça habilitadora é dada durante em que período? Agora, santificação. Tem a justificação à graça perdoadora. E a santificação à graça habilitadora. Nosso Salvador suportou tudo que somos chamados a suportar para que nenhum ser humano pudesse dizer ele não conhece meu sofrimento e as minhas provações. Em todas as nossas aflições ele foi afligido. Ele, todo o julgamento, reviu de 9 de março de 1905. Muito forte, né, gente? Então, a luta cósmica acabou. A luta entre o bem e o mal, entre Satanás e Cristo. Satanás foi derrotado, né, foi derrotado. Satanás declarou que os seres humanos não poderiam viver sem pecado. Cristo passou pelo terreno onde Adão tropeçou e caiu. E por uma vida sem pecado, colocou a raça humana em terreno privilegiado para que todos pudessem permanecer diante do Pai aceito no amado. Review de 9 de março de 1905. Em sua natureza humana, manteve a pureza do caráter divino. Viveu segundo a lei de Deus e honrou-a no mundo de transgressão, revelando Satanás ao universo celeste. E todos os filhos e filhas de Adão para que por sua graça a humanidade pudesse observar a lei de Deus. Veio para comunicar sua natureza divina, sua própria imagem à humanidade arrependida e crente. Então, vocês compreendem? Isso é muito claro quando a gente entende a natureza de Cristo pós-queda, né? Vai ser, gente, pela primeira vez na história que vai ter um povo fiel, completamente unido, perfeito, sem pecar. Nunca existiu isso na história da humanidade. Vai ser a primeira vez que vai ter um povo perfeitamente selado. a vitória de Cristo fora tão completa como tinha sido o fracasso de Adão. Assim, podemos resistir à tentação e forçar Satanás a retirar-se de nós. O desejado de todas as nações 130. Depois do fechamento da porta da graça, o que é o forçar Satanás a retirar-se de nós? Levá-lo para a terra do esquecimento, para o deserto. Isso vai acontecer durante o milênio, né, irmão? Ele vai estar isolado na terra. Isso, isso, prefigura o milênio, exatamente. Ele sozinho. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi para simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser considerada. Mas foi para quê? Para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Então, o nome de Deus estará limpo diante do universo. O universo estará seguro. Pode levar os seres humanos redimidos para o céu? Sim. Porque não vai mais haver pecado. O mal não vai se levantar pela segunda vez. O universo estará seguro. Se Deus vai vindicar a reconciliação com o homem perante o universo, ele precisa, então, resolver essa questão de justiça e misericórdia. A justiça e misericórdia darão o quê? As mãos. Ele faz através dos 144 mil que viverão diante de Deus sem intercessor e sem pecado. Em cada ato da vida deveis tornar manifesto o nome de Deus. Esta petição é um convite para que possuais o caráter dele. Não lhes podeis santificar o nome nem podeis representá-lo perante o mundo a menos que na vida e no caráter representeis a própria vida e caráter de Deus. Isso só podereis fazer mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Maior discurso de Cristo, 107. Então, gente, a missão da última geração está muito clara, né? Para todos nós. A própria imagem de Deus tem que ser reproduzida na humanidade. a honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então, é muito, vai muito mais além do que salvar o ser humano. Vai muito mais além do que perdoar o ser humano. Então, está envolvido o caráter de Cristo, a honra de Deus, né? Então, é muito sério a nossa responsabilidade. Quando o juiz de toda a terra perguntasse a Satanás, por que te rebelaste contra mim e me roubaste os súditos do meu reino, o originador do mal não poderá apresentar nenhuma resposta, resposta alguma. Toda a boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. O grande conflito 503. Então, durante a quinta praga ocorre a ressurreição especial, que é um pouquinho antes de anunciar o dia e hora da vinda de Cristo. Quem fará parte da ressurreição especial? Primeiro, na ressurreição especial, esses estavam selados com o selo da redenção. Não farão parte dos 144 mil. Nós já vimos que o anjo, quando encerra o selamento, ele fala, estão todos prontos, selados e numerados. Então, ninguém vai levantar pra completar o número dos 144 mil. Isso é uma posição da Igreja Adventista da Reforma, que está sendo divulgada, advogada por Adventistas da Verdade Presente. Então, cuidado com essas doutrinas, assim, que surgem aqui e ali, tá? Então, eles levantam, vamos ver quem? Vocês falaram quem mesmo? Aqueles que morreram. Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, desde 1844 pra cá. Vamos ver primeiro o Daniel citando esse momento. Daniel 12, 2, não fala da ressurreição geral e sim da especial, porque ele fala assim, muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, de 1844 pra cá, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Anás, Caifás. Então, olha lá, Apocalipse 1, 7, fala, eis que vem com as nuvens, nuvens, anjos, multidões de anjos, e todo o olho o verá, todo, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, vamos ver os dois grupos. Os salvos, são todos que morreram na fé da terceira mensagem angélica, desde 1844 até a segunda vinda. Se formos salvos, e em nome de Jesus seremos, e formos chamados a dormir, e não ser 144 mil, ressuscitaremos nessa especial. Amém. Amém. E outro, o segundo grupo. Sim, verão Jesus voltar. Por que que eles não vão ressuscitar na geral, gente? Porque eles vão mandar para pedir a hora da volta e a vida. E por quê? Porque eles vão não, não, os... Não, estou falando daqui, não é o que pisou em Cristo, não. Isso! Por que que eles vão ver a nuvenzinha vindo lá da nebulosa de Órion, gente? Porque pregaram a volta de Cristo, amaram a volta de Cristo, viveram isso desde 1844 para cá. Não é... É diferente dos demais que vão estar mortos, que vão ressuscitar quando Jesus já estiver pairado nos ares. Então eles terão o privilégio de ver a nuvem se aproximando. Que coisa linda, né? Vai ser muito tremendo. Então todos 1844 para cá, Ellen White também, né? E os perdidos, os que traspassaram a Cristo, Anás, Caifás, Pilados, Herodes, Soldados Romanos. Esses morrem quantas vezes? Três. Por quê? Estão mortos, ressuscitam, vem Jesus voltar, não aguento porque não tem a natureza transformada e eles morrem. E depois do milênio morrem a morte eterna. Aí ocorre o livramento dos justos. Que é o quê? Quando Deus anuncia dia e hora da vinda de Cristo. E quem ouve? Os 144 mil e quem mais? Os que ressuscitaram na ressurreição especial. E aí vão estar os dois grupos unidos. Não ressuscitou ainda o geral. Olha lá. E logo ouvimos a voz de Deus e semelhante a muitas águas a qual nos anunciou o dia e hora da vinda de Cristo. Os santos vivos em número de 144 mil reconheceram e entenderam a voz ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus a hora verteu sobre nós o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí. Vocês estão vendo como ele não foi retirado dos salvos? O nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Primeiros escritos 14 a 16. Aqui, ó. Ali, ó. Tempo de angústia de Jacó, livramento dos justos. Aí o que falta acontecer agora? A volta de Jesus. Quanto tempo entre o livramento dos justos e a volta de Cristo a gente não sabe. Então, gente, chegou o dia. Ah, o dia mais esperado das nossas vidas. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. Se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa até se tornar uma grande nuvem branca de anjos. Jesus na nuvem avança com o poderoso vencedor e diz Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E o que os salvos vão falar? Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente pois apareceram uma nuvenzinha aproximadamente da metade da mão de um homem a qual todos nós soubemos ser o sinal do filho do homem. Primeiros escritos 14 a 16. E Malaquias 3, 2 fala Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Quem? 144 mil. Todos nós exclamávamos então Quem poderá estar de pé? Então as minhas vestes sem manchas? Então os anjos cessam de cantar e houve algum tempo de terrível silêncio quando Jesus falou Aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar de pé. A minha graça vos basta. Então, gente quando Jesus está pairado nos ares ocorre então a ressurreição geral. Quem faz parte da ressurreição geral? Todos os salvos de 1844 para trás. De Adão até 1844. Tá? Ou, né? É isso mesmo tanto faz, né? A ordem. E vem a hora em que todos agora vem a palavra todos. Daniel 12 falou poucos, né? Muitos, perdão, muitos. E aqui é todos. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. Quando? Na volta de Cristo. Entre uma frase e outra tem mil anos. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quando? Depois do milênio na segunda ressurreição de quem? Dois ímpios. Vocês viram que numa única frase tem uma diferença de mil anos. Tremendo, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado a voz do arcanjo Jesus. Ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, cuidado que tem gente falando que Paulo vai fazer parte dos 144 mil por citar isso. Porque nós que ficarmos vivos. Gente, era comum o profeta se incluir. E outra, Paulo esperava que Jesus voltasse para a época dele. Tá? Então, não vai pensar que Paulo faz parte dos 144 mil. Primeiros escritos páginas 14 a 16 fala o seguinte, gente, olha só que texto forte. E houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. E os 144 mil quando viram tudo isso exclamaram Aleluia! Quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Aqui está narrando, gente, o arrebatamento dos salvos, tanto os que estiverem vivos como aqueles que vão ressuscitar diante da vinda de Cristo. Que tremendo, né? Então, gente, antes que a porta da misericórdia se feche, tome a sua decisão ao lado de Cristo. Hebreus 3, 10 fala hoje, o dia é hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais os vossos corações. Cristo venceu todas as tentações como homem, todos nós poderemos conseguir tal como ele conseguiu. Mensagem escolhida de volume 3, 136. Por tudo que ela oferece, terminou o seu registro com uma vontade humana santificada. Ele foi tentado nos mesmos pontos que nós e contudo, porque rendeu a sua vontade a Deus, olha o segredo da vitória, manteve santificada, a manteve santificada. Ele nunca se inclinou perante o mal, nem manifestou qualquer rebelião contra Deus. Sinais dos tempos, 29 de outubro de 1894. Então, gente, na cruz, Satanás, as acusações de Satanás foram refutadas, mas será plenamente, a dúvida vai ser retirada totalmente através dos 144 mil. Por isso que Mateus 24, 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus jamais compele o homem à obediência. A todos deixa livres para que escolham a quem servir. Se é Baal, seguiu. Se é o Senhor, seguiu. Qual que a gente vai escolher? Profetas e Reis, 511. Meu irmão, minha irmã, ponderem nessas coisas, eu lhes peço. Tenha cada um de vós uma obra a fazer. Sua infidelidade e negligência acham-se registradas contra vocês no Livro do Céu. Isso tem enfraquecido suas faculdades e diminuído suas aptidões. Faltam-lhes a experiência e eficiência que poderiam ter. Antes, porém, que seja para sempre demasiado tarde. Insisto para que despertem. não se demorem mais. O dia está quase no fim. O sol poente está prestes a desaparecer para sempre aos seus olhos. Todavia, enquanto o sangue de Cristo intercede, vocês podem encontrar perdão. Reúnam todas as energias da alma e empreguem as poucas horas restantes em diligente trabalho para Deus e seus semelhantes. Viu como a gente tem que estudar o livro Testemunhos para a Igreja? Testemunhos 5, 463. O universo, então, estará em segurança. A morte de Cristo na cruz garantiu a destruição daquele que tem o poder da morte, que foi o autor do pecado. Quando Satanás é destruído, não haverá quem tente o mal. A expiação nunca mais vai precisar ser repetida e não haverá perigo de outra rebelião no universo de Deus. Sinais dos tempos 30 de dezembro de 1889. Aquela interrogação ali não existe, tá? Agora, olha o último conselho do Espírito de profecia. Guardai-vos da procrastinação. O que significa isso? Adiamento. Não adieis a obra de abandonar vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Nisto é que milhares e milhares têm errado para sua perda eterna. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo, perigo que não é compreendido suficientemente em adiar atender a voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado. Pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado por pequenino que seja. Caminho a Cristo 32. Por isso que está na hora de Laodiceia acordar. Acorda, Laodiceia, e prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o teu Deus. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes na fé até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto